Olá meus amigos do canal Loucos por Armas, hoje eu vou mostrar para vocês um teste com uma munição Super Velox lançada pela CBC e que data de quase 50 anos atrás. Essa munição CBC Super Velox de quase 50 anos, ela é semelhante em potência a atual Hiper Velocity da CBC. A única diferença é que essa munição de quase 50 anos, a Super Velox, ela tem o projétil ogival. Ela tem o projétil ogival, enquanto a Hiper Velocity atual da CBC, a munição especial atual da CBC 22, ela tem a munição com ponta expansiva, ou seja, como queiram a ponta oca. Então pessoal, nesse teste nós vamos mostrar que munição na realidade ela não tem prazo de validade determinado. Embora muitos fabricantes no mundo inteiro estipulem um prazo de validade para as suas munições, na realidade não é assim que funciona. Tudo depende da forma como você armazena a sua munição. Então a forma correta de armazenar a munição é que é importante. Isso aí eu mostro detalhadamente no meu livro Fascinante Mundo das Armas de Pressão e Fogo, que vocês vão ver aí no final do vídeo. Como é que vocês fazem pra ler o nosso livro? Então é um trabalho que é de minha autoria e que demorou quase 30 anos pra ser escrito. É fruto de muito trabalho, muita pesquisa e experiência como atirador campeão da força aérea, da polícia, como armeiro. Enfim, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa nossa obra. Então pessoal, o que é que vocês acham que essa munição que tem quase 50 anos não vai funcionar? Bora ver? Vamos pegar apenas um cartucho e colocar direto na câmera. Atenção atirador, quando pronto o fogo. Queria agradecer aos atiradores Ivan e Porto que colaboraram pra que esse teste fosse realizado. Um forte abraço a eles e até a próxima. Atenção atirador, quando pronto o fogo.